E olha lá mano, ai coi mocozão piado Ai já é então mano Pau no cu mano Ai morri velho, caralho Eu tava no vidro e ele quebrou o vidro mano Pau no cu Também ó, já joguei o meu Bardeiro lá Batei alguém com o bardeiro ou não? Ai estão estudando Ó já achei um aqui Já peguei um Já foi o primeiro Joga o pacote mano Paralho eu não tenho só a capeta Eu não tenho um Tô tirando na minha vida Ó o cara vai subir Elevador, elevador vai subir Vai subir ao caralho parceiro Vai subir ao caralho parceiro Vai subir ao caralho Vai subir mais Vai subir ao caralho Mano A porta Quando a porta abre mano É trinta Tão subindo ai Ó o Thunder velho Caralho esses cara Nossa botei Os cara sobe Os cara não tem nem noção De que que tava esperando por eles aqui velho Ó fechou 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 hein Presta atenção Presta atenção Oh me vi me vi me vi Aaaaaaah Ta subindo 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 Acabou 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 Fechou o elevador na roda Ah filho da puta Jogou a granada mano A granada tem Caralho que pau no cu mano Por onde Por onde Por onde Por onde Pelo levador Pelo levador não tem ninguém não Pô Você vê que tu ta aberto Vai vim agora Eu vou descer Eu vou descer com Com o robô la velho Eu só sei que o robô descer Vai vambora 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 Agora fudeu hein Agora fudeu hein Ia la mano O cave me matou viado Ai viado Caralho mano Morremos pro maluco do cave de novo velho Pra completar agora só faltava o maluco meter mesmo aquele O cave que ele ta metendo desde o inicio da batida E matar todo mundo Caralho Nego de xinga era um domination velho Ai eu falei mano Eu ainda falhei só faltava o maluco meter o cave Olha ai o que aconteceu Caralho Ia morri Ia menos o seu filo jato ai Eu sou o que ta com RPG